Ele é herdeiro de um DNA artístico maravilhoso, filho da rainha do Rava de Oliveira e do cantor e compositor Erivelto Martins, ele vem escrevendo uma das mais belas páginas da história da música. Dono de um talento, de um charme e de uma impecabilidade ímpar, quando ele canta, ele encanta. E é por isso que hoje eu recebo com muito prazer na história da música, Peri Oliveira Martins ou Peri Ribeiro. Seja bem-vindo, querido. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Obrigado, Ulisses. Muito bom. Prazer. Rua Nascimento Silva, 107, você ensinando, prelizete, as canções de canção do amor de mais. Lembra que tempo feliz, a que saudade, Ipanema era só felicidade, era como se o amor doesse em paz. Nossa famosa garota, nem sabia, a que ponto a cidade tu varia, esse rio de amor que se perdeu. Mesmo a tristeza da gente era a mais bela, e além disso se via da janela, um cantinho de céu e o Redentor. É, meu amigo, só resta uma certeza, é preciso acabar com essa tristeza, é preciso inventar de novo o amor. Meu maestro Tito Freitas. Peri, antes de qualquer coisa, eu quero saber qual é o segredo de tanto tempo, e o tempo não foi capaz de danificar essa voz maravilhosa sua, esse timbre que o Brasil e o mundo aprendeu a admirar. Que segredo é esse, Peri? Não tem segredo, Ulisses, eu acho que eu levo a minha vida de uma forma muito alegre, muito feliz, eu sou um amigo dos meus amigos, eu quero bem ao mundo inteiro, eu sou um homem aberto para tantas e tantas coisas, os meus acordos são feitos assim, na base do fio do bigode, o que eu cumpro, eu cumpro legal, sou um homem muito feliz, eu me considero uma pessoa muito feliz, eu recebi de herança uma felicidade muito grande, não somente da minha mãe, como do meu pai também, vejo o mundo de uma forma muito alegre, muito colorida, sabe, não me deixo abater por determinadas coisas, nuances que às vezes a vida pode preparar para a gente, determinadas armadilhas e tal, eu caio, levanto e já estamos indo embora com o mesmo sorriso, com o mesmo prazer, com a mesma satisfação. Isso é muito bom. Eu apresentei você ao público da História da Música como Peri Oliveira Martins. Isso aí. Oliveira que você herdou da grande Dalva de Oliveira, sua mãe, Martins do seu pai, o Erivelto Martins. Agora, por que Peri Ribeiro? O Ribeiro nasceu de uma conversa que eu tive com o meu grande querido amigo, eu chamava de meu padrinho musical, que era o César de Alencar. E eu não gostava nem de Peri de Oliveira, nem de Peri Martins, eu não gostava desse nome. E logo no começo de carreira, eu pedi para o César de Alencar, para quem tem um pouco mais aí de 40, 50 anos, lembra do César de Alencar, nos áureos tempos da Rádio Nacional e tal, que ele falava para o Brasil inteiro, era um comunicador fantástico e tal. E eu cheguei para o César e disse, César, eu queria mudar meu nome, eu queria botar um outro nome, um nome que pudesse condizer mais com o meu primeiro. Eu gosto do Peri, mas eu não gosto do outro nome e tal, o que tal? Aí ele me apresentou uma série de sobrenomes, Peri Brasil, Peri Bandeira, Peri Carvalho, Peri da Silva, Peri... Eu não gostava de nada e tal. Aí um dia o Boni, o grande Boni, que era na época contato de agência de publicidade da Rádio Nacional e tal, e aí se juntou com o César de Alencar e disse assim, Peri, a questão de um ano atrás, naquela época, né? A questão de um ano atrás faleceu um cantor brasileiro, um grande cantor brasileiro chamado Almir Ribeiro. E a gente acha que essa coisa do I Ribeiro, I, dá uma sonoridade muito bonita. Eu digo, olha, realmente eu gostei, Peri Ribeiro. Eu gostei dessa sonoridade, mas eu faço questão de uma coisa. Não quero que vocês falem que eu fiz homenagem a morto nenhum, pelo amor de Deus e tal. E aí foi que então, aí você disse assim, você gosta? Então eu gosto. Peri Ribeiro. Aí ele disse assim, então passamos agora a chamar você de Peri Ribeiro. Eu acho que me deu uma sorte muito grande, porque eu estou aí 50 anos depois conversando com você, né, Ulisses? Então Ribeiro foi o César Alencar. Peri Ribeiro foi a plateia na rádio, acho que Rádio Nacional. Quando a sua mãe estava cantando com o Trio de Ouro junto com o seu pai, anunciou que estava grávida. E aí o pessoal já gritou Peri ou César Alencar, porque não sabia o sexo. Como é que foi essa história? Porque nessa época, meu pai e minha mãe gravaram com o Trio de Ouro, uns 78 rotações, na época era aquela bulachona, uns 78. E de um lado era uma música Itacoari, do outro lado era uma música chamada Peri Ceci. Como não havia naquela época esses aparelhos para ver o sexo da criança, aquela coisa toda e tal, então ficou decidido. Se fosse mulher, chamaria Ceci, se fosse homem, chamaria Peri. E aí meu pai, um dia, vendo minha mãe grávida, aquela coisa, perguntou para o auditório, e vocês, o que vocês acham? Ele disse assim, vai ser homem, vai ser Peri, 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 Peri. E acontecia. Você, criança, logo cedo conviveu com grandes estrelas da música. Além do seu pai, Erivel, sua mãe, Dalva, você conviveu com o grande Otelo, Emelinha Borba, Francisco Alves, Silvio Caldas, Orestes Barbosa, Ciro Monteiro, Blackout, Dick Farney, Nelson Gonçalves, Isaurinha Garcia, Linda Batista, Dircinha Batista, Braguinha, meu Deus do céu, era o mundo... Esse pessoal todo frequentava a sua casa, o mesmo ambiente que você, quando criança, frequentava. Houve algum incentivo por parte de algum deles para você começar a cantar? Ou foi uma coisa natural, Peri? Não, incentivo deles não, porque eles eram amigos do meu pai e da minha mãe. E claro, faziam carinho, tinham um carinho muito grande por mim, mas eu nessa época nem pensava em cantar, não tinha a menor pretensão de cantar. Eu era uma criança, era um menino que ia para a escola. Quantas e quantas vezes, essas mesmas pessoas, ou algumas dessas pessoas, ficavam até 3, 4, 5 horas da manhã em casa e tomavam uma cachaçinha, tomavam uma cerveja, tomavam não sei o quê, aí dormia no sofá de casa, dormia no chão. Eu tinha que pular as pessoas. Eu pulei muitas vezes Ciro Monteiro, Nelson Gonçalves, para poder ir para a escola, porque o ônibus da escola vinha e tal. Não, na verdade, essas pessoas me influenciaram no que diz respeito à beleza que eles compunham para fazer a música que eles fizeram. Isso realmente me mostrou, desde aquele momento, um lado maravilhoso, que era a música daquele momento. Uma coisa curiosa também, Peri, você foi uma das primeiras pessoas a se apresentarem na televisão. Quando a televisão surgiu, você cantou com a sua mãe, Dalva de Oliveira, na televisão. É, porque quando iniciou a televisão, a televisão iniciou na TV Tupi, em São Paulo. Inaugurou a televisão em São Paulo. Depois houve a inauguração no Rio de Janeiro, ali na Urca, naqueles quartéis que tem ali na Praia Vermelha e tal. E um daqueles prédios lá em cima, meu pai e minha mãe foram lá com um trio de ouro para inaugurar a televisão. E meu pai me levou. E aí começou esse tipo de coisa assim. Agora eu só dei meu filho aqui, vão acabar com a praça. E eu cantei quando tinha, sei lá, seis anos, sete anos, oito anos.